Salve, salve, terra negra, beleza? Professor Vitinho, de geografia aqui com vocês. E hoje a gente vai trabalhar um tema muito importante para todos os concursos vestibulares, que é o aquecimento global. Então, a primeira compreensão que é necessária para a gente. O aquecimento global é uma teoria. Então, para entendermos essa teoria por completo, a gente precisa de um bom alicerce conceitual. O planeta Terra possui um grande balanço de radiação. A gente tem que entender a quantidade de radiação que chega ao planeta e a quantidade de radiação que sai. De onde ela viria? O Sol é o principal responsável por fornecer energia para o planeta. Mais de 99% de toda a energia que cria os fenômenos naturais do planeta seria oriunda diretamente do Sol. Então, se você pensa em furacões, furacão é uma tipologia de ventos acelerados, vento, diferença de pressão, Sol. Ciclo hidrológico, chuva, tudo é oriundo do Sol, energia solar. Então, entendemos esse balanço é muito importante, não apenas para entender o aquecimento global, bem como a dinâmica de fenômenos naturais. Veja bem, existe uma flutuação natural ao longo do ano dessa mesma quantidade de radiação solar que atinge os diversos pontos do planeta Terra, que seria oriunda da translação. A translação, que seria o movimento do planeta Terra ao entorno do Sol, geraria uma diversidade muito grande em relação à recepção dessa radiação. Bem como ao longo de um dia, o movimento de rotação da Terra ao entorno do seu próprio eixo, seria responsável também por flutuação diária. Isso é interessante e se a gente associar um outro fator, ficaria mais legal ainda. Veja bem, eu coloquei aqui uma nuvenzinha. Ela representa a atmosfera do nosso planeta. Então, ok. A atmosfera é responsável, em casos de uma nebulosidade muito grande, por elevadas taxas de reflexão da radiação solar. Portanto, uma menor carga de radiação solar chegaria até a superfície do planeta. Ela também pode ser responsável por absorção dessa mesma radiação. Vamos considerar que a radiação solar alcançou a superfície. Existem dois caminhos possíveis para essa radiação. Ou ela será refletida de volta para o espaço, ou ela será absorvida. Vamos trabalhar inicialmente com o primeiro caso, a reflexão. O índice de reflectância da superfície recebe um conceito muito importante. Eu coloquei até em caixa alta para vocês aqui, em capslock, para a geração mais moderninha, que seria o albedo. Albedo remete a índice de reflexão da superfície. Vamos pegar um exemplo. O albedo polar, uma superfície clara muito extensa no planeta Terra. Algumas superfícies compostas por gelo têm índice de reflexão que alcança 99%. Basicamente, você está em cima de um espelho plano. Isso é interessante porque te remete a um albedo elevado do polo. Se você contrastar isso com a porção equatorial, nós teríamos as florestas equatoriais como bioma predominante. Floresta equatorial muito densa, verde escura. Logo, índice de reflexão, ou seja, albedo, baixo. Isso indica uma elevada taxa de absorção da radiação e não reflexão. Isso eu estou colocando para vocês em uma escala global. Vamos pensar o albedo em uma outra escala, a escala local, de um ambiente metropolitano. Existe um fenômeno muito importante nas questões, que é o aquecimento anônomo das porções centrais quando comparadas às porções periféricas das cidades. Isso é chamado de ilha de calor. Uma das tentativas de amenizarmos as ilhas de calor em ambientes metropolitanos no mundo seria aumentarmos o albedo. Então, como é que eu aumento o albedo em ambientes urbanos? Você pode, por exemplo, substituir pavimentações escuras por mais claras, telhados escuros por mais claros, aumentando, portanto, a reflectância dessa mesma superfície. Quando você aumenta o albedo, você reduz naturalmente a taxa de absorção. E por que que essa taxa de absorção gera um aquecimento muito grande? Porque todo o corpo que absorve radiação irradia calor. Isso é interessantíssimo. Veja bem, vamos pegar um exemplo que é onde você mais pode pecar em uma prova de vestibular. Se você tiver uma superfície clara, por exemplo, como uma telha, um telhado, o albedo é alto, a absorção é baixa. Se você tiver uma superfície escura, como o asfalto, como uma telha escura, o albedo é baixo, a absorção é alta e você consegue identificar imediatamente a irradiação de calor. Quando você observa aquele asfalto irradiando calor e de longe se bobear, você consegue até enxergar o efeito da fata morgana, olha que relação interessante com a física, uma miragem no asfalto em função da elevada irradiação de calor. Isso é interessante. Todo corpo que absorve radiação irradia calor na faixa do infravermelho. Professor, agora você começou a falar termo muito técnico. Então, vamos deixar menos complicado o processo. Veja bem, de onde saiu essa radiação daqui? Ela saiu do Sol. A fonte dessa radiação é o Sol. A gente chama isso de onda curta. Você vai entender que para a gente compreender de fato aquecimento global, sem conceituarmos parcialmente com a física, seria impossível. As ondas curtas atendem a todo o espectro eletromagnético. Você conhece muito como luz branca, por exemplo. É diferente da onda longa. Uma veio do Sol, a outra partiu do próprio planeta. Essa onda longa compreende principalmente a faixa do infravermelho e é o que faz você sentir o calor de fato. Parte desse calor vai ser perdido para a atmosfera. Eu coloquei aqui, ó, duas setinhas oriundas da irradiação. Uma setinha foi perdida. A outra setinha retornou. O que fez essa irradiação retornar, o que a gente chama de contra-irradiação? Portanto, mantendo as temperaturas do planeta mais aceitáveis para o desenvolvimento de vida, seria uma camada de gases especialíssimos, que são os gases estufa. E aí a gente separa dois conceitos. Efeito estufa e aquecimento global. O efeito estufa é um efeito natural ou antrópico? É um efeito natural, desenvolvido a partir dessa concentração natural de gases estufa na atmosfera, como o CO2, como o SO2, como o monóxido de carbono, como o próprio vapor d'água. Todos esses são gases estufa que existem independente da ação antrópica. Isso é interessante porque nos mostra a principal função do efeito estufa. Manter temperaturas capazes de desenvolver a biosfera. Caso nós não tivéssemos essa camada de efeito estufa, a temperatura do planeta na sua superfície seria inferior a 100 graus negativos. É a temperatura do lado negro da Lua, por exemplo. Você não teria a mesma capacidade de atender a tamanha biodiversidade. Por isso, o efeito estufa é um efeito natural e importantíssimo para o planeta Terra. Mas, depois do século XVIII, é interessante a gente chamar atenção para um fenômeno muito importante na humanidade. Um dos grandes divisores de água na história da humanidade, que foi a Revolução Industrial. E é necessário listar aqui agora um camarada muito importante para o Enem, que é o Carlos Walter Porto Gonçalves. Em um belíssimo livro, uma obra-prima, chamada Globalização da Natureza e a Natureza da Globalização, ele coloca que o século XVIII teria sido o momento em que os estados passaram a ser fossilistas, passaram a ser dependentes de combustíveis fósseis na composição da sua matriz energética. Essa matriz energética, que será utilizada, por exemplo, para os sistemas de transporte, que será utilizada, por exemplo, para a produção de energia elétrica nas termoelétricas à base de carvão mineral, que será utilizada também em relação à própria atividade industrial. A partir do século XVIII, o consumo de combustíveis fósseis explodiu no planeta Terra. Entretanto, existe uma outra atividade antrópica também muito importante e responsável por emissão de gases do efeito estufa e, portanto, o aumento da concentração desses gases, que seria a agricultura. Podemos pensar no CO2, a partir da expansão de fronteira agrícola se valendo de focos de queimada, lançando cargas excessivas de CO2 para a atmosfera. Podemos pensar no metano, que atinge de 21 a 23 vezes a capacidade de retenção de calor quando comparado ao CO2. É um gás muito perigoso para o planeta, que seria lançado a partir principalmente da pecuária bovina, seria lançado a partir da risicultura. E, portanto, a agricultura tem que ser pareada à matriz energética como os dois grandes responsáveis pelo lançamento de gases do efeito estufa para a atmosfera. É interessante isso e muito importante. E para a gente finalizar tudo isso, isso aqui, gente, é uma teoria de que o homem, a partir das suas atividades econômicas, estaria sendo responsável pela intensificação do efeito estufa. Resumindo tudo, o homem, a partir do século XVIII, emite uma quantidade colossal de gases do efeito estufa, intensifica esse mesmo efeito e aumenta as temperaturas médias. Não significa que em todos os pontos do planeta você terá aumento de temperatura. Alguns pontos podem ficar mais quentes, outros mais frios, alguns mais úmidos, outros mais secos. Entretanto, a certeza, para aqueles que acreditam nessa teoria, é de que as temperaturas médias vão subir. Então, essa é a dica do Terra Negra de hoje para vocês. Um grande abraço e tchau, tchau.